Na véspera do Dia das Crianças, é importante lembrar que a infância precisa ser protegida. Um exemplo disso é a reportagem que abre essa edição. A Polícia Federal prendeu um suspeito de estuprar uma criança, filmar o crime e compartilhar o vídeo em aplicativo de conversa. A ação policial faz parte da operação Spar Vérios, iniciada na manhã desta terça-feira no distrito de Outeiro, aqui em Belém. Antes da operação, a Polícia Federal obteve informações de que o acusado já havia compartilhado pelo menos 2 mil vídeos de pornografia infantil em aplicativos de conversa. A investigação também teve acesso a detalhes de como o estupro teria sido realizado, filmado e compartilhado. Com base nisso, foi pedida a prisão preventiva, cumprida hoje na casa do suspeito, além de dois mandados de busca e apreensão para reforçar a apuração dos crimes. A operação também foi ao endereço de outra pessoa, contra quem há indícios de divulgar fotos e vídeos de abuso de crianças e adolescentes. No local, foi cumprido outro mandado de busca e apreensão. Os equipamentos e mídias apreendidas foram encaminhados para a realização dos exames periciais, visando a coleta de provas digitais. Dentre essas mídias que foram identificadas, algumas delas novas para o meio da internet, ou seja, indicavam a produção tendo como vítima alguma criança ou adolescente que estava presente no território do estado do Pará. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos crimes de estupro de vulnerável, além de produção, armazenamento e disponibilização de conteúdo pornográfico infantil. As penas somadas podem chegar a 33 anos de prisão. Segundo a polícia, a pessoa que foi presa em Outeiro e o morador da residência onde foi feita a busca e apreensão no bairro da Pedreira já foram ouvidos. Todo o material apreendido, como celulares, pendrives e computadores, serão analisados por peritos. A gente ressalta que denúncias de violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas no número do plantão da Polícia Federal, que é o 91-3214-8014.